Brasil registra mais 3.120 mortes por Covid e ultrapassa 395 mil. País contabiliza 14.446.541 casos e 395.324 óbitos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com informações das Secretarias de Saúde, média móvel de mortes voltou a ficar abaixo de 2,4 mil depois de mais de um mês. O Brasil registrou 3.120 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta terça-feira 27395, 324 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.399. O índice ficou abaixo da marca de 2,4 mil pela primeira vez desde 25 de março, quando estava em 2.276, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 20%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta quarta, o balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. No sábado, 24, o mês de abril se tornou o mais letal da pandemia da Covid-19 no Brasil, e no domingo, 25, as mortes pelo vírus registradas em 113 dias de 2021 superaram o montante registrado em todo o ano de 2020. Já são 97 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, o país completa agora 42 dias com essa média acima dos 2.000 mortos por dia. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 14.446.541 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 76.085 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 56.522 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 18% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de queda nos diagnósticos. O estado de Roraima não divulgou novos dados até o fechamento deste boletim. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a equipe responsável teve um problema com o banco de dados que resultou em atraso. Pelo segundo dia seguido, nenhum estado aparece com tendência de alta nas mortes por Covid. Antes, não havia qualquer registro de um dia sem algum estado em alta desde a criação do consórcio de veículos de imprensa, em julho de 2020. Esse bom indicativo vem após os números muito altos dos últimos meses em todo o país. Em março, o Brasil chegou a apresentar tendência de alta simultânea em 24 dos 27 estados. É importante agora acompanhar o ritmo de queda nos óbitos, já que mesmo a estagnação em um patamar alto também seria muito alarmante. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entendo os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta terça-feira, 27, aponta que 30.259.475 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Segundo dados divulgados até às 20h, o número representa 14,29% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 13.989.783 pessoas, 6,61% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 44.249.258 doses foram aplicadas em todo o país. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S, Paulo, Folha de S, Paulo e Uol, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais!